O que é o X-Bot? 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 O X-Bot? O que é o X-Bot? 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 Ele tá aqui que eu sei. Lá ele. Ai, caralho. Onde é que tu foi, seu inimigo? Onde é que esse inimigo foi? Ah, não vou te pegar, rapaz. Te busquei na raça. Opa, olha que tem gente aqui, rapaz. Opa, foi outro saco ali. Rapaz do céu, vamos soltar o Wavezinho aqui, ajudar o time. Opa, já vi que tem um lá. Já vi que tem um lá. Tu tá indo pro outro lado, rapaz. Sai daqui. Não vai passar. Vamos jogar um Hunter Killer Drone. Porque esse aqui sempre pega um killzinho. Sempre ajuda. Sério que o Hostiles destrói meu UAV? Motherfuckers, eu vou fazer uma coisa diferente. Eles gostam de botar o negócio lá? O que é que eu tenho que fazer merda, rapaz? Tava jogando tribês, TDMZ aqui. Aí eu tenho que vir fazer merda. Vamos ver se funciona. Funciona, funciona. Dali ninguém vai passar mais. Ora, bolas. Você tem alguém aqui que... Ah! Ah, eu não acreditei! O cara... O cara me pegou lindamente. Opa! Tu vai lá, é? Entra lá, então. Entra lá. Tu não entrou. Tu não entrou, rapaz. Olha, bolas. Lá tem gente. Olha lá onde tá o cara, velho. Olha lá onde tá o cara. Ah, já comecei a jogar mal. Comecei a me estressar. Tô vendo o Twitter aqui. Já tô me estressando. Caralho! Morre, desgraçado! Morre, desgraçado, filha do Mackenga! Ah! Como me imputece isso. UAV Inbound. Tá. Nós estamos ganhando. Eu tô jogando um house. Obviamente bem. Comecei jogando muito bem. Vamos tentar continuar esse fluxo. Essa saúde de fluxo. Tem muita gente aqui, caralho. Muita gente aqui. Tá. Aqui tem um. Aqui tem um. Não, aqui tem outro. Opa! Já foi dois pro saco. Aqui tem um terceiro. Esse aqui vai vir pra cá que eu vi. Esse aqui. Meu colega matou. Ah! Eu fiquei sem balas. Pra variar. Lasqueira. Cacete de agulha desgraçada. Vamos ver aqui. Tá. Puxa desse lado. Puxa desse outro. Eu não tô vendo inimigo aqui. Eu não tô vendo inimigo ali. Devem estar todos aqui. Porque eles são um bando de borras bostas. E ninguém foi lá pro meu guardião. É sério? Mas tu não morre. Temetro. Pode trocar! Ele tá quase desgraçado seu guardião. Feita de necêmen. Sera que eu gosto de trocar meu guardião. Pode trocar! Ah! Ah! Eu fiquei quieto ali porque eu me perdi. Fiquei quieto porque eu tava tentando matar os inimigos, rapá. Calma. Calma que tu vai dar tudo certo. Ah, matou meu carinha, rapá. Eu tenho um guardião para ir lá para cima, sério, 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 então vamos lá, então vamos lá te buscar Caralho, eu dei no saco dele, elegei o cara para o resto da vida, porque ele nunca mais vai ter filho Sério? Ah, tá Tá, vamos voltar para o jogo, pessoal, vamos voltar para o jogo Caralho, o cara morreu na última bala Sério? Vocês gostam disso? Ficar dentro das casinhas? Aqui já tem um colega, o colega está vivo, está parado, campeirando, dentro da casinha, olha esse colega Não, olha esse colega aqui, olha esse colega aqui, caralho Ah, não, e tu ainda está com isso, nossa, velho, é muita para o Nucuzice, cara, não importa o que tu é meu colega Tu é muito, otário Morre, dei de assado Vamos ver Meu colega vai por ali Esse aqui vai por aqui, eu também vou por aqui Eu acho que eles estão vindo de lá Caralho Caralho Pelo menos o Wavezinho para ajudar o time Vamos ajudar o time Hum, opa, opa Eu vi que tinha alguma coisa lá, mas não era nada demais Nossa, os caras ficam destruindo o Wave, cara Não tem o que fazer para ganhar pontinho Ganhei Que o Q é minha, 18 barra 9, 2 barra 0 Cadê de 2.0, não está ruim Não está ruim Ok, ok Vamos voltar na próxima Só deixa eu terminar aqui o Q, para vocês verem como eu sou o B10 E na próxima nós estamos de volta Beijo do colono E já voltamos Estamos de volta, amigos da Rede Globo Opa Opa, cadê o controle errado? Tocou o controle da Xbox na mão Agora sim Agora nós Vamos lá Vocês viram que a primeira partidinha foi mal A segunda partidinha já conseguiu um QD de 2.0 E nessa aqui eu pretendo Conseguir um QD de mais ainda Vamos fazer Ai, caralho Cacete de agulha, cara Como é que eu fiz isso? Eu sei lá o que eu fiz, cara Eu queria fazer o seguinte, ó Eu queria fazer isso aqui Eu queria fazer isso aqui, ó Opa, errei também Errei de novo Eu estou muito mal com hoje, pessoal Galera, eu estou muito mal Estou com problemas Problemas cerebrais Que eu estou dando umas rateadas muito loucas Tá, isso Que é isso Tá, aqui tem cara de quem tem um monte de inimigo, cara Um monte Olha, ali tem um Ele tem um E esse aqui E esse aqui vai ser aqui Você já foi Você já foi Você acha que eu estou num lado Quando na verdade eu estou no outro Eu estou dando a volta O cara atirou um negócio em mim O cara atirou um negócio em mim Tem alguém aqui que eu sei Eu ouvi um barulho De um tomorock O cara me atirou um tomorock Aqui está você Seu sniper desnaturado Sniper... Caralho, também é um cagacinho Mas não tem problema Não tem problema A gente resolve isso aí Na mais alta Pelo curiosidade Cara Tu morreu por uma Claymore? Foi isso? Olha aqui que estão os inimigos Achei um ali Achei um ali pelo minimapa Pelo levezinho Você morreu? Você é do Machinima? Hum Eu também sou Nem por isso eu fico usando Um embleminha de Machinimas Opa Opa Fiquem aí Fiquem aí Vocês estão dois recamperando Com as suas snipers Que eu vou dar uma ruxada Porque eu sou ruxador Eu sou ruxador Eu posso não jogar muito bem Mas pelo menos eu jogo bonito Jogo bonito Porque o negócio é sair correndo De um lado para o outro Não ficar parado Opa Eu ouvi um barulho de snipers Aqui eu sei que tem inimigo Eu sei que tem inimigo aqui Eu sinto Eu precinto Eu estou no meio da boca do leão Lá está você Oh que lindo Foi lindo Foi lindo Foi lindo 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 Precisei até De um negocinho aqui Vamos jogar esse Hunter Killer aqui Eles vão vir daqui Que eu sei Que eu ainda estou no spawn deles Não Vamos soltar o Evizinho Evizinho ajuda Olha ali onde tem um Olha ali onde tem um Aquele ali ficou até Meio brabo comigo Ficou até Meio brabo comigo Deixa eu ver O que eu vou fazer Eu vou jogar esse Guardian Aqui Na portinha E eu vou fazer A volta Vocês viram Estou jogando melhor 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 É só o aquecimento Opa Eu te vi ali Hum O cara do Machine Pô Braza A gente é parceiro De Network Isso não é necessidade Não há necessidade Desse tipo de coisas Opa Tu é vim aqui Eu vi que tu veio aqui Rapaz Tu acha que eu não te enxergo Quando tu ativo Sério que estão tocando A minha campainha Eu não acreditei Espera aí Que eu vou ver quem é Rapidinho Só um momentinho Já volto Oi Oi Manu Abriu 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 Você não pode se juntar Eu vou pôr Entendi skull Eu vou te enxergo Você não pode me dizer Dê Pôr Eu vou te enxergo Eu vou te enxergo Já vou te enxergo Nossa! 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 Ah! Filha da puta! Filha da puta! Legal! Não precisava isso! Não precisava! Esse tipo de filha da puta! Vamos botar aqui ó! Nossa! Botei bonito! Ui! Não vai passar ali! Eu vou deixar que o cara... O bichinho está de virar as costas! Guardião Supress! Vamos ver aqui! Cadê o Wavy? O Wavy está abençoado. Vai virar as costas! O Wavy está em volta. O Wavy está em volta. O Wavy está em volta, bicho! Estou esperando as ordens. O Wavy está em volta... Quando estava jogando bem... O cara comecei para me matar! Euους está em volta. Primas paz! O Wavy está em volta. Euos estão esperando as ordens. Não aika... o meu guarda atirar no meu guarda. Sério que atiraram nele? Não vai passar, rapaz. Que história é essa? O Wave tá lá. Nossa, velho. 10 barra 13. Até que não tá tão ruim assim, vamos soltar o Wavezinho. Vamos soltar o Wavezinho, que o Wavezinho sempre é importante. Tá, tem um lá. Esse que vai primeiro. Esse que vai na sequência. Nossa, eu tô jogando muito, muito, muito. Tô muito ao jogador. Opa, o C4 ali. Não aconteceu nada, o teu C4 morreu. Olha lá você. Você já era. Caralho, eu tô jogando. Eu sou muito ao jogador desse negócio aqui. É que solta o Wavezinho. Ih, cagaço. Onde é que tá esse cara, velho? Esse cara tá lá embaixo. Achando que o cara tava aqui em cima. Onde é que tu tá? Ah, tu tá lá. Ah, eu não acreditei que fui pego pelas costas. Ah, como eu me irrito de ser pego pelas costas, cara. Porque daí a culpa tecnicamente não é tua, velho. Olha lá o cara. Tu matou. Matou. Ah, ganhamos lindamente. 13 barra 4. Essa foi uma linda partida. Já estou no nível 22. Acho que eu vou encerrar por aqui. Não, vou fazer mais uma. Vocês merecem mais uma. Acho que eu joguei bem agora. Agora que eu tô jogando bem, nós temos que fazer mais uma. Hihi. Tá? Cortezinho básico aqui. Beijo do Colônia. Já voltamos. Voltamos aqui para a última partidinha do dia. Não é essa classe aqui. Eu vou usar a Vector. A Vector Kid, como eu gosto de chamá-la. A Vector Kid. É a K10, mas ela fica muito melhor como o Kid. E nós vamos lá tentar fazer uma partidinha maneira para vocês, pessoal. Ih, peguei um ali. Já me escapei do outro. Lindamente. Só na elegância. Deixa eu ver se eu tenho alguém aqui. Ah, tu tava lá, né, motherfucker? Tu tá na aguinha. Tu estás na aguinha, né? Tu estás na aguinha. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Acho que Deus já tem a passagem liberada. Tu gosta da aguinha? Tu gosta da aguinha? Onde é que tá o cara da aguinha? Ó o cara da aguinha, velho. Ele fez a volta, filha das puta. Tu não vai passar. Não vai passar o quê? Ó o cara da aguinha. Eu vou te buscar. Tu acha que eu não vou te buscar? Filha das puta. Tomou o cara da aguinha. Tomou o cara da aguinha. Tomou esse aqui também. Ah, mas aquele ali eu não peguei. Tudo bem. A gente não pode vencer todas. Mas vencendo a grande maioria, a gente já fica feliz. É. Ui, cadê o cara, velho? Eu achei que tinha alguém aqui. Por que tinha? Ah, pai de céu. O cara vem todo cheio de bala pra me matar, rapaz. Opa, filha das puta. Tá, aqui tá muito suspeito. Muito suspeito. Alto suspense. Friendly UAV é ótimo. Eu vou ir por aqui. Pra tentar pegar eles por trás. Com gosto do argentino grosso. Ah, eu fui pensar na Balsimber e esqueci do cara, rapaz. Eu sou muito trouxa mesmo. Para que eu vou fazer a volta aqui pra pegar vocês. Ah, tu foi pra lá? Ah, tu fez a volta? Olha aqui onde tu tá. Olha onde tu tá, rapaz. Vem. Tinha outro aqui? Volta. Se esconde. Fazer deixar... Ai, caralho. Eu tava brigando com um e o outro veio se meter, cara. E briga de dois, não se mete um terceiro, cara. Covardia. Isso é covardia. Ih, é um colega. É um colega. Ainda bem que não é hardcore. Se fosse... Aquele lá era pra morrer no grito, velho. Mas o cara se recusou a morrer no grito, velho. Você morreu no grito. Opa, agora aqui eu me abaixo. Ih, eu vi o cara lá. O cara tá com o sniper. Eu não vou brigar com ele. Não vou. Às vezes a gente tem que saber a hora certa de fugir. Tá. Você se escondeu. Atrás da coisinha. Eu vou te pegar por trás. É assim que se faz, ó, meu né, querido? Entendeu como é que faz? O nome disso aqui é crossover. Crossover. Tu olha o cara. Tu vê onde ele tá. Ele tá protegido. Tu faz a volta nele. Rosta. Eu me vi, meu Deus do céu. Ai, cara. Você me viu no rosta e eu me vi que se eu tivesse de ghost, você não faria isso comigo. Mas eu não posso usar o ghost porque eu estou no bando de fogo de comando. Rapaz, um pegou no grito. Qual? Faltou o segundo, cara. Olha o sniper lá. O sniperzinho segurando lá. Ah, tu tá ali, sniperzinho. Olha só. Ele enche de bagulho, velho. Enche de bagulho. Achando que, assim, ele não vai ser morto. O nome disso é crossover. O nome disso é crossover, querido. Crossover. Nossa, mãe do céu, cara. Quem é que não vence os combates diretos? Nossa, cara. Dois contra um também. É muita covardia. É muita covardia. Vocês têm que ser macho e admitir que vocês são covardes, que não têm coragem de fazer um mano-a-mano com o cara. Ah, olha só, cara. Só vem de dupliga esses motherfuckers. Quanto é que eu tô? Dois barra doze. Pra variar, eu estou empatado, né, cara? Eu sou uma pessoa que empata muito. Ah, eu vi esse cara, velho. Não, velho. Eu vi o cara. E eu não fiz nada a respeito. Isso aqui era um inimigo. Era aquele lá. E aquele lá é o Sniper que tá ali. Vamos deixar isso aqui. Ih, meu Deus do céu. Uhul! Agora eu te peguei. Agora eu te peguei. Cadê o Sniper? Lá o... Ah, esse cara, que briga louca essa aqui, cara. O que? Sério? Sério que tem um Rasta Orbital V. Sério online. Então eu vou ficar aqui. Esperando vocês virem me buscar. Passa o Lightning Striker. Ok. Ok. Passou o Lightning. Passou o Lightning. Passou o Lightning. Vai ter alguém lá que lá. Ô, meu colega. Eu vou esperar o Rasta Orbital V7 acabar, cara. A gente fica paradinho esperando. Não é camperar, mas a questão é Orbital V7 no arco. Hora de ficar paradinho esperando, rapá. Pegou? Terminou? Terminou o Orbital V7? Provavelmente terminou o Orbital V7. Agora tá na hora do pau. Ui, ui, ui. Dando a cabecinha dele. 15 barra 15. Vamos lá. Essa partida tem que ficar positiva. Mesmo com um time apelão do outro lado. Futuro no pessoal campeonato. Fazendo as coisas apeloninhas. Não interessa. Tem que ficar positiva. Tem o objetivo aqui. Terminar esse negócio positivo. Cara, aqui eu tô sentindo uma treta desse lado. Opa, tô sentindo que tem treta aqui. E tem treta da grossa. Da grossa. Eu vou fazer a volta primeiro. Faz a volta. Nada aqui. Olha ali as tretas acontecendo. Olha as tretas acontecendo. Olha as tretas acontecendo. Não tem ninguém aqui. Faz a volta aqui. De novo. Sério? Sério? Ah. Bom, vocês viram aí. Tomei o final kill. Então vamos encerrar esse Motherfucker de Commander. Espero que no próximo a gente melhore. Desculpa a demora. Vai ter mais seguido agora. Voltaremos com os vídeos diretos. Beijo no colômetro de bom. E bye. Deixa o joinha e o favorito aí. Valeus. Saya. Ahn. An. I. An. I. Ela.